A Praça Batista Campos começou a belhar fogo de nada, na cheira de fumaça. Com certeza, sua união é normal. Eu sei que você poderia fazer algo. Braia! Eu tô precisando de dinheiro agora, sabe? Pena que aquele doutor, ele não apareceu. Como é que tem doutor hoje? Eu não acho nada. Agora, vai embora da tua casa, mas pega vários caminhos diferentes. Dá para e o Rodrigo vai te chegar lá. Tudo bem? Mas, e você? Faz o que eu tô mudando. Eu tenho que voltar agora pra casa. Vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Engraçada Traidora Olha Eu acho que você deveria escolher melhor Os seus aliados Não é que eu gravei Se a doutora me distrai um vilão E agora Vai faltar pouco tempo A CIDADE NO BRASIL 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 É o que a gente vai ver Já que você bebeu o presente da doutora Mendes Dê o presente da tua amiga Karina Agora eu conheço A CIDADE NO BRASIL Somos gesamte irá frente com o próximo lado E agora você Roger Vai um daqui Um dia Isto Fang Dem Emmy É importante Não tio Há um dia Bárbá Uma hum Tem razão. Então vamos acabar com isso. Agora, o último golpe. Rodrigo, você está bem? Eu estou certo. Como é desafio? Eu vou fumar com esse pedido. O que é que eu não estou te segurizando? Eu já não vi essa ferida. Já está chegando. Melhorou. A polícia deve estar chegando. Já não vi essa ferida. Que bom. Cadê o Fábio? A gente está caindo, Liana. Onde, Liana? Aqui está o Pablo. Ele está aqui. Eu avisei. Que bom. Aprende, Rodrigo. Enquanto você desistir, mais pessoas irão morrer. Eu te avisei. Agora, Liana. Acorda. Nunca. Não. Acorda. 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 Acorda.